É isso aí rapaziada, mais um sonho realizando aqui a nossa briga Larissa e Alex, indicação do Caio, ali do que? É em Guera. Do é em Guera? Isso. Então, fala pra nós aí Alex e Larissa, quantos dias você postou assim? Quarenta e poucos dias. Quarenta e poucos dias? Poucos. E aí? Caçado sempre que você postou sua roda? Satisfeito, satisfeito. É problema que você postou uma briga aqui na bachada? Todo mundo, todo mundo. Pessoal assim, é fácil e funciona. É fácil e funciona. É isso aí rapaziada, postou a sua roda, é fácil e funciona. Vai você também realizar seu sonho, vem pra cá. É isso aí rapaziada, mais um sonho realizado aqui em apenas quarenta e oito dias de consórcio. Da nossa amiga aqui ó, Clarissa né? Clarissa. Do Alex. E apenas quarenta e oito dias de consórcio tá aqui ó, sonho realizado. E você, tá esperando o que para terminar seu sonho? Vem pra cá, consórcio roda, é fácil e funciona. Valeu rapaziada, Alex. É isso aí rapaziada, mais uma volta que tá aqui através do consórcio roda. E você, tá esperando o que? Valeu rapaziada. Alex. Tudo bom? E você também realizar seu sonho, o que que você tá esperando? O consórcio roda é fácil e funciona. Vocês já escritam no meu canal ainda ou não? Se inscrevam no meu celular que ele tá muito contente. Valeu! Tchau. 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 Tchau.